Teve confusão, teve prêmio que deixou de ser considerado, teve produtor folgado e teve até efeito que deixou de ser finalizado, sabe? Efeito que ficou pela metade. Hoje eu vou falar pra vocês, guiqueiros, qual que foi o B.O. por trás de Stranger Things 4. Porque sim, a quarta temporada teve algumas polêmicas aí, teve algumas coisas que atrasaram a produção e outras que assim, plantou uma treta na galera. Vem comigo que hoje a fofoca tá boa. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo de temática de Stranger Things. Só que dessa vez a gente vai falar um pouquinho dos bastidores, a gente vai falar da época que eles estavam gravando e planejando a quarta temporada de ST. Porque assim gente, não sei se vocês sabem, mas deu uma leve confusão a quarta temporada de Stranger Things. Eu tinha comentado sobre isso num outro vídeo aqui do canal e aí eu perguntei pra vocês, né? Vocês querem que eu traga essa fofoca? E vocês falaram que sim. Então já sabe, né? Se você já ficou interessado no vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. A gente tá aí na nossa meta de 300 mil inscritos até o fim do ano. Será que a gente consegue? Ou será que eu tô sendo assim, muito ambiciosa com essa meta? Conto com vocês, hein? Você pode compartilhar esse vídeo também pra todo mundo que você conhece que gosta de filme, gosta de série e também é claro, né, que gosta de Stranger Things, que é a temática aqui do vídeo de hoje. Bom, galera, vamos começar aqui com algumas informações que é importante você saber antes da gente começar a debater aqui sobre a fofoca que rolou. A quarta temporada de Stranger Things teve duas datas diferentes ali de início de filmagem. Isso porque a temporada foi interrompida na metade e continuou mais tarde naquele ano. A primeira data seria fevereiro e março de 2020. Foi quando realmente começaram a parada. E depois a série foi retomada em setembro de 2020. Assim, teve diversas coisas que aconteceram no mundo nessa época que não foi culpa da série, né? Por exemplo, Stranger Things foi uma das várias afetadas ali pela pandemia que aconteceu em 2020, né? Só que já já a gente vai elaborar um pouco esse assunto, porque tem uma coisa que Stranger Things foi culpado sim. Stranger Things grava por escaleta. O que seria esse modelo, né? Gravar por escaleta? Modelo esse que eles seguem até hoje, inclusive, tá? Basicamente, gravar por escaleta seria você gravar por blocos, né? Ou seja, você não grava as coisas em ordem cronológica. Você não grava lá episódio 1, depois vai pro 2, 3, 4, até chegar no final. Você pode estar gravando ali cenas do episódio 1, depois você vai pro 6, depois você volta pro 3 e assim por diante. Geralmente, você monta, assim, uma gravação por escaleta pra você aproveitar os locais ou então a agenda dos atores, né? Quando eles vão ficar disponíveis em determinado tempo e esse tipo de coisa. Então você tem que meio que cruzar a agenda de todo mundo e coordenar com a sua direção de arte quais sets vão ficar prontos primeiro. E assim, não é nenhuma novidade que Stranger Things grava por escaleta, né? Como eu falei, eles fazem isso até hoje. E eles não começaram a fazer isso na quarta temporada também. Na terceira, eles também já faziam. Aí, beleza, né? Começou lá as filmagens em fevereiro e março de 2020. Só que aconteceu esse problema aí da pandemia, né? Onde muitas produções foram paralisadas. Só que assim, né, gente? Hollywood não gosta de perder dinheiro. Então, nessa mesma época, saiu um guia, assim, né? Desenvolvido pelo pessoal de Hollywood pra você conseguir seguir com as filmagens, né? As mais diversas produções que estavam paralisadas. Só que eles teriam que seguir algumas regrinhas. Então, tem testes semanais, ninguém pode sair do set. Essa é uma informação muito importante que eu quero que você memorize. Ninguém pode sair ou entrar do set sem fazer um teste e ficar em quarentena. Ou seja, se você tava lá atuando no seu projeto e você tinha que fazer alguma coisa em outro estado, você ia fazer o teste, ia ficar alguns dias ali de quarentena, quase uma semana, às vezes até duas. E aí sim, você ia fazer o seu compromisso. E quando você retornasse ao set, você teria que fazer isso também. Ou seja, você não volta e já começa a trabalhar. Você volta, faz o teste, fica uma semaninha ali em quarentena e aí sim você começa a trabalhar. Isso era uma das regrinhas ali, entre várias outras, que estavam disponíveis nesse pequeno manual que ficou, assim, acessível pra todo mundo, tá? Qualquer pessoa podia acessar mesmo. Era só entrar no site, baixar o PDF lá que você conseguia ler. Outra coisa muito importante que tava acontecendo nessa época que outras produções estavam fazendo era fazer uns campings de quarentena. Porque como eu acabei de descrever aqui pra vocês, era muito trabalhoso, né, você ficar fazendo vários testes a cada vez que um ator ia pisar fora do set. E piorava ainda nessa questão de atraso quando o ator tinha que fazer uma quarentena. Então, qual que foi a solução de muitos produtores executivos da época? Você fazia basicamente um camping, né, um pequeno acampamento, você alugava uns blocos, né, uns apartamentos, esse tipo de coisa. E você deixava os seus atores lá dentro, junto com a produção também. Então, assim, o câmera vai ficar lá, todo mundo vai ficar nesse mesmo espaço reservado para esse camping de quarentena. Ou seja, o isolamento era montado no próprio set ou então nas redondezas do set, justamente pra você não ficar tendo que fazer testes cada vez que o ator volta pra casa. Os testes eram obrigatórios todo dia, mais de uma vez por dia, inclusive. E a quarentena era feita quando eles vinham de avião ou qualquer coisa assim. Por que que eu tô comentando tudo isso? Porque é aí que entra a dose de culpa do produtor executivo Sean Levy. O pessoal que segue aqui o Plantão Geek sabe que eu nunca fui muito fã do Sean Levy e tudo mais. Acho ele um excelente diretor, só que depois da quarta temporada, gente, eu peguei um ranço absurdo por esse produtor, justamente pelas coisas que eu vou narrar no vídeo de hoje. Ao meu ver, o Sean Levy, ele sempre foi um pouco desleixado em questões de produção, assim. Eu acho que subiu um pouco pra cabeça dele o sucesso do Stranger Things. E aí ele achou que simplesmente tinha coisas que ele não precisava fazer mais, sendo que ele tinha que fazer. Isso começou ali depois da segunda temporada, só que o dia que eu realmente falei, não, a gota d'água, esse cara aí eu não gosto mais de acompanhar, foi na quarta temporada. Começando por toda essa questão da quarentena e desse manual aí, que muitos tinham que seguir na época. Enquanto todas as produções estavam ali tentando se ocupar em fazer campings, né, justamente porque eles precisavam gravar o material deles, eles precisavam continuar trabalhando. Hollywood não gosta de perder dinheiro, então os caras prefeririam fazer um camping. As produções diversas, né, elas gostavam de fazer esse camping, pra você poupar tempo, dinheiro e além do mais fazer um set mais seguro, né, porque os atores não iam ficar zanzando por aí, a produção não iam ficar zanzando por aí, com risco de pegar essa doença, né. E aí imagina, se alguém pega essa doença, volta pro set e aí pronto, paralisa de uma vez, entende? Além do pior de tudo, né, que é botar a vida de todo mundo em risco. O Sean Levy, ele foi uma das poucas pessoas que eu tava acompanhando gravações assim na época que simplesmente não fez o camping. Ele preferiu fazer as coisas pelo lado mais difícil, então... Vamos lá, os atores têm que ficar em quarentena toda vez que pisarem aqui em Atlanta, a produção tem que fazer vários testes por dia e esse tipo de coisa. Isso não seria um problema se os atores e a produção fossem mantidos em Atlanta. Mas como vocês bem sabem, a quarta temporada de Stranger Things envolveu múltiplos cenários em vários locais diferentes. Então eles gravaram na Lituânia, eles gravaram em Atlanta, eles gravaram no Novo México. Se você considerasse só os cenários de produção, você já percebe como produtor executivo, né, que o pessoal vai viajar de avião. Então o que você teria que fazer? Você teria que fazer três campings diferentes, né, cada um desses locais aqui. Mas a produção de Stranger Things não fez isso. E pra piorar tudo, os atores tinham carta branca pra ir onde quisessem. Então assim, eu lembro que muita galera que acompanhava as gravações da quarta temporada ficava tipo, meu Deus, o que esse ator aqui tá fazendo em Nova York? Passeando, fazendo nada. Não é como se os caras estivessem indo pra trabalho, né? Alguns casos, beleza, até que foi. Mas grande maioria não tava fazendo esses voos pra outros estados por conta de trabalho. Tava assim, tipo, viajando, visitando alguém, fazendo alguma coisa. Não era nada profissional. E isso chamou muita atenção na época. Porque, por exemplo, se o ator não tá indo fazer essas coisas no sentido profissional, era função da produção executiva da série, que no caso é o Sean Livy, que é o maior responsável ali, né? Tem vários produtores executivos na série, mas o Sean Livy, ele é um dos principais. Era função dele manter os atores no camping. Manter os atores ali no mesmo estado que a produção tá acontecendo. No mesmo país que a produção tá acontecendo. Mas ao invés disso, ele deixava, sabe? A galera aí vai lá visitar a avó, vai lá fazer não sei o quê. Vai lá tomar um café na rua, sabe? Esse tipo de coisa. No meio das quarentenas, gente. No meio da pandemia. Isso pegou muito mal. Sem falar que atrasou meio que propositalmente a produção, né? Você já parou pra pensar o quanto tempo você esperou pra ver a quarta temporada de Stranger Things? Teve toda essa questão da pandemia aí sendo levada em consideração. Porque a partir do momento que o cara permite os atores a fazer essas coisas não profissionais, saindo do set toda hora, vocês têm que se lembrar que cada vez que eles voltavam, eles tinham que ficar ali uma semana parado, né? Uns 15 dias parado, dependendo do tipo de exposição que eles passavam. E lembrando aqui vocês de novo, a filmagem era feita por escaleta. Ou seja, quando você faz a filmagem por escaleta, você já tá especificando certinho quais vão ser as locações que vão estar sendo usadas primeiro. O pessoal vai gravar na Lituânia. Todas as cenas da Lituânia vão ser gravadas no mesmo período, não importa o episódio. Qual que era a dificuldade de você fazer um camping ali? Deixa a galera lá paradinha. Só tá gravando na Lituânia, esse bloco é só da Lituânia, então gravem aqui. Ah, agora estamos indo pra Atlanta. Então faz o bloquinho, o camping de Atlanta, não deixa ninguém sair. Isso é uma coisa que, assim, pra alguns pode parecer um absurdo, mas todo mundo tava fazendo na época, gente. Eu nunca vou esquecer que eu achei muito louvável, muito admirável, que a produtora executiva Angela Kang, que é a produtora de The Walking Dead, ela simplesmente colocou todo mundo ali num isolamento, ela inclusa, então ela ficou junto com os atores, com os produtores, com os diretores, e ela simplesmente perguntou pra galera, né, pros atores assim, beleza, vocês querem trazer a família de vocês aqui? Quem vocês querem trazer pra cá pra ficar perto? E aí é claro que os atores, né, não queriam ficar afastados da família muito tempo, então a família de geral começou a conviver lá dentro do set de The Walking Dead, gente. The Walking Dead tinha essa cidade chamada Alexandria, que era meio que um complexo, assim, com várias casas. Você teve várias casas ali que foram literalmente alugadas pelo set pra galera do elenco de Walking Dead ficar confortável com as famílias. Inclusive, muitas pessoas das famílias ali fizeram papel de figurante na série, durante a época ali de 2020. Então você pode ver que nessa época, Angela Kang foi exemplo, né, no meio das produções de audiovisual, que ela poupou o tempo o máximo que pôde, ela continuou com a produção de conteúdo, né, Então, por exemplo, todo final de episódio de Walking Dead, a mulher simplesmente pegava uma webcam e gravava ela mesma na casa dela, falando sobre bastidores daquele episódio em questão. Então imagina que ela gravou isso durante a pandemia também. Não dá pra você ir pra outra locação, pra estúdio, pra fazer as coisas. Ah, vou gravar aqui em casa mesmo, porque é o que tem pra hoje, sabe? E ficou sensacional, ficou de qualidade também. Mas Stranger Things não fez nada disso. E aí, como se isso não bastasse, naquela época ali das filmagens de Stranger Things, tinha muito risco de furacão. Gente, o planeta Terra estava contra a gente naquele momento. Acho que a gente tava recebendo algum sinal de que alguma coisa não tava funcionando, entendeu? E aí, o que aconteceu? Deu ameaça de furacão nos estados que Stranger Things gravava? E é claro, né, que eles tiveram que evacuar todo mundo. Beleza, tá certo. Só que aí, quando a ameaça de furacão passou, você acha que a produção voltou pro set? Não! Eles não voltaram. Sabe por que eles não voltaram? Porque tinha acabado de começar o verão, né? Então, todo mundo entrou de férias. Você entendeu certo. No meio da pandemia, onde você não podia fazer coisas, né? Todo mundo teve a vida limitada ali na pandemia. O produtor virou para o elenco, virou para a produção e falou Vamos todos entrar de férias. Passeiem. Enquanto o resto tá lá trabalhando, né? Tentando fazer as coisas que era pra ele fazer. Outra coisa que acabou dificultando também a vida de Stranger Things foi que o produtor executivo também estava focado em outro projeto, que seria o filme Free Guy. Então, assim, você acha que ele conciliou, né? Não, eu vou focar aqui na série e depois eu vou organizar aqui os lances de Free Guy. Não, ele focou apenas lá no Free Guy mesmo. Então, aconteceu algum problema de organização ali que ele não conseguiu conciliar os dois. E por que eu falo problema de organização? Porque foi realmente isso que aconteceu, gente. Ninguém esperava uma pandemia. Todo mundo teve que se reorganizar ali, se remanejar. Sendo do audiovisual ou não, sabe? Todo mundo foi pego de surpresa. Então, imagina a quantidade de pessoas que tiveram que planejar de novo, assim, a própria vida, sabe? O que eu vou fazer nesse ano? Como é que eu vou trabalhar aqui? Como é que eu vou estudar ali? Então, isso atingiu todo mundo. E aí, com tudo isso aqui, né? Você pode supor que as gravações atrasaram muito, mas muito mesmo. E quando os Duffer Brothers, que são os criadores da série, perceberam, eles não iriam terminar a temporada a tempo pra data que eles tinham definido, né? Que eles estavam pensando em lançar mais cedo. Até porque, novamente, ninguém esperava uma pandemia. E aí, qual que foi a solução pra você tentar lançar as coisas a tempo? Foi aí que Sean Livre surgiu com a ideia de dividir a temporada no meio. O que, assim, no final das contas, a gente sabe que funcionou muito bem, né? Realmente, deu um retorno muito legal. Você hypou o pessoal em duas épocas diferentes do ano. Então, assim, não foi uma decisão tão ruim. Só que o Sean Livre esqueceu de pensar num detalhe, gente. Ele só simplesmente falou pra dividir a temporada. Ele não chegou a pensar ou considerar a janela de premiações que existe em Hollywood. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai mandar a sua série lá pra aqueles prêmios tipo Emmy, Segue Awards, e esse tipo de coisa, que são prêmios importantes, existe um período de tempo que você tem que inscrever a sua série ali e existe uma minutagem específica que a série tem que ter, né? Tem alguns requisitos que você pode conferir tudo no site oficial. Só que aí eu acho que o Sean Livre esqueceu desse detalhe. Porque a maneira que ele sugeriu dividir a temporada simplesmente tirou Stranger Things de todas as janelas de premiação, assim, que realmente eram importantes. Então, se você tava aí se perguntando por que nenhum ator de Stranger Things foi indicado ao Emmy na quarta temporada, por que só teve categoria técnica que foi indicada ao Emmy? Por exemplo, roteiro, dublês e esse tipo de coisa, só categorias técnicas mesmo, não teve algum real reconhecimento ali para os atores? É por conta disso, foi por conta dessa decisão. Porque os caras tiveram que dividir a temporada, porque o Sean Livre atrasou o processo, e aí ele bolou essa solução, né? Só que essa solução teve a consequência de vou tirar todo mundo da janela de premiação. Então você vê que bagunça que aconteceu. Foi meio impulsivo, você percebe? Então apesar de ter tido um resultado legal, nenhum dos atores foi reconhecido por isso, e eu acho isso pessoalmente muito zoado. E para piorar tudo isso, você acha que Stranger Things deixou de atrasar mesmo com todas essas ações tomadas? Quem assistiu Stranger Things às 4 da manhã no dia da estreia, que foi assim, no momento que estreou, sabe muito bem que os efeitos visuais de Stranger Things não estavam finalizados. Tudo foi se normalizar às 11 da manhã. Ou seja, sabe os efeitos do mundo invertido, toda aquela coisa? Então eles não estavam totalmente renderizados, tanto que na época eu falei para a galera que a Eleven criança quando apareceu, parecia o bebê do crepúsculo lá, o bebê renesmo. Aí depois de uma época, o pessoal falou nossa Miss, eu acho que você exagerou. E aí que a galera foi ligar os pontos, falou não, a Miss não exagerou não, porque quando ela assistiu como estava de madrugada, estava desse jeito. Aliás, eu assisti novamente de madrugada, porque eu tinha recebido os episódios com antecedência e estava com metade dos efeitos faltando quando eu assisti a primeira vez. Aí por isso, eu fui assistir ali de madrugada, né, a série. Aí eu percebi que tipo, consertaram alguns efeitos, mas o resto não estava renderizado, não estava finalizado. Ou seja, o cara fez esse corre todo para nada, gente. No final das contas, tipo, atrasou mesmo assim. Como eu falei, as coisas só foram normalizar às 11 da manhã. E ainda isso afetou até a dublagem brasileira, porque você teve erros de sincronização na dublagem. E você vê que a confusão foi tanta que a segunda parte, né, o segundo volume ali de Stranger Things, não foi enviado para os mesmos criadores de conteúdo que receberam a primeira parte. Você teve poucos que realmente tiveram acesso à segunda parte com antecedência. Por quê? Porque não estava finalizado. Olha só que mágico. Então assim, foi uma confusão que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, nossa, mano, que presepada. E isso tudo porque foi uma falha de organização. Mas ao mesmo tempo, todas as produções, como eu falei, tiveram que se organizar. Por que que Stranger Things não conseguiu se organizar? Eu imagino, sabe? Do porquê. E você vê que isso teve uma consequência para a série com duas coisinhas que aconteceram. A gente sabe atualmente que Stranger Things tem dois spin-offs confirmados, né? Um a gente não sabe muito bem do que se trata e o outro vai ser um spin-off animado. Apenas um deles vai contar com o Shao Liv como produtor executivo. Só que assim, gente, vou dar o meu parecer aqui. A primeira vez que falaram de spin-off, que é sobre um assunto que a gente ainda não sabe, né? Não sabemos do que vai se tratar o spin-off. Essa é a produção que o Shao Liv não está envolvido. A produtora dele está, né? Porque é a mesma ali de Stranger Things. Mas ele em si, como profissional, não está envolvido no primeiro spin-off. E aí, é claro, que quando saiu essas notícias, uma galera começou a comentar, né? Falou, nossa, que estranho, né? Que vai estar, tipo, grande parte da equipe de ST envolvida, menos o Shao Liv. Que coisa esquisita. E aí, quando anunciaram futuramente esse segundo spin-off de ST, que é o spin-off animado, aí o pessoal olhou lá na ficha técnica e viu que o Shao Liv estava envolvido. Então, se vocês me perguntarem o que eu acho disso, eu acho que realmente a galera ali talvez tenha pegado um ranço do Shao Liv, deixaram ele de fora da produção, só que aí, como ia ter uma outra produção, eles meio que taparam o sol com a peneira, sabe? Pra galera não falar mal, pra galera não fazer um drama sobre isso, eles foram lá e colocaram o cara no segundo spin-off. Porque foi muito estranho o timing, sabe? Na minha opinião. Foi mega esquisito que aconteceu essa quantidade de problema e as decisões partiram ali da produção executiva, ou seja, né? Pelo lado do Shao Liv e aí você tem um anúncio de spin-off que não tem o cara, eu posso estar muito errada, tá? Essa parte aqui do vídeo é um achismo, é uma opinião minha. Mas o que é fato nesse vídeo aqui é que deu essa quantidade de problema aí na quarta temporada. E ainda, pra piorar ainda mais, fique sabendo você que a quarta e a quinta temporada de Stranger Things era pra ter sido gravado junta. Isso foi dito pelos próprios Duffers, né? Eles comentaram brevemente numa entrevista há muito tempo atrás. Ou seja, o atraso foi tanto, os caras não estavam nem conseguindo entregar as coisas no prazo. Quem dera gravar duas temporadas de uma vez, sabe? Então assim, os caras tiveram que remanejar tudo. Nessa altura do campeonato, se tudo tivesse sido organizado como devia, a quinta temporada já estaria gravada, gente. Porque teria gravado junto com a quarta. Olha só que maravilha. Mas então é isso, gente. Essa é a fofoca por trás aí da quarta temporada de Stranger Things. Aconteceu muito bafafá, aconteceu muitas coisas. No final deu tudo certo, mas é bom a gente saber que às vezes tem uma fofoquinha ali por trás dos bastidores, né? E eu tinha prometido contar essa história, então vim aqui contar. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de séries, e também, é claro, que gosta de Stranger Things. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!